Ela vai chamar, cara! É você, cara, é você! Ae! Bora, cresci, vai o tempo inteiro! Pega o timão dela pra fazer aqui, ó! A perna não tá cansada agora, hein! A perna não tá cansada agora, hein! Isso, ventinho! Agora! Vão na cabeça! Vão na cabeça, atenção! Vão na cabeça! 10 minutos! 10 minutos! Não deixa ela fechar! É você que eu vou colocar na cabeça! Não deixa ela fechar! Eu vou na cabeça! O cara tá foito e uma atirada! Tira! Tira! Vão na cabeça! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acha a bola, acha a bola. Acha a bola, cara. Acha a bola, não solta a bola. Vamos lá. Acha a bola, não solta as pegadas. Acha a bola, não solta as pegadas, cara. Vai encaixando o modo estrangulamento. Bota no rosto. Tira do pescoço e bota no rosto. Não solta a pegada, cara. De novo. Acha a bola, não solta a pegada, não solta as pegadas. A bola, 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 não solta as pegadas. Fica pesada. Deixa ela se desgastar. Fica pesada. Não solta as pegadas. Estrancula ela do seu ombro. Não solta as pegadas. Não chuta a pera, fica pesada. Vai atrás, não vai muito pra frente, não. Para aí, cara. Vai no céu, sai. Vai no céu, sai. Vai no céu, sai. Para aí, eu peço da frente e o joelho dela. Não sei o que eu não. Bota o dedo do pé, bota o dedo do pé para a canela, porque o pé está preso para o joelho. Segurava o dedo do dedo. Vai dar uma frente, vai dar uma frente. Vai o baile do pé! O juiz não parou, cara! O juiz não parou! Tem que continuar! Deixar a vindicação. Deixar a vindicação. Eu vou lá. Não vai, cara. Espera a ela. Deixa ela ficar sem pegar nada, cara. Deixa ela ficar sem pegar nada, cara. Dá espaço para ela. Tá com ela! Tá com ela! Tá com ela! É ela que tem que te caçar, cara. Você vem sede! É! É! Vamos lá, vamos lá! Para o lado, o lado! Vamos lá para o lado, ela está indo pra cima! Os tecnólogos em 1-2 o igual é! O lado de 1-2 doce! Bem, você sabe o estávimento. O lado estávimento em 1-2! Este é o que está fazendo! Estão com o helicopters! Estão com o terceiro! O que? Santão! Exemplar! Boca na mão dela só! Boca na mão dela! Ei, ei! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? We gotta get ahead of them! We gotta get ahead of them! We gotta stand up! We gotta get ahead of them! We gotta get ahead of them! Get the brakes! Snap her down! Got it! Got it! Andra pra trás! Andra pra trás! Andra pra trás! Hey! Snap! Snap! Go! Attack her right away! Don't wait for her! Yeah! Do that wait! Put on a shotgun! Off balance! Good! Hey! Go! Up! 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 Masra vai, When's it already there? No, no no no! No, no no! pieces are outside of control! tenido enredo! On, no 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 no! Across your foot! At once! At once! At once! Jacρώ! To ski! Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada.